Oi pessoal, hoje eu vou falar sobre a atualização de ontem Mas antes não se esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal Então bora lá Primeiramente teve o novo estilo Pratsuki Que é ele de forma humana, vai estar aí na tela a foto pra vocês E a outra coisa foi uma tela de carregamento do Clube Fortnite Que a Epic deu pras pessoas que tem o Clube Fortnite Só que nela, atrás ali, tem uma sombra de uma skin E tipo, parece muito o Loki, não tem como não ser o Loki Eu vou colocar aí a foto pra vocês Então, provavelmente o Loki vai vir no Fortnite na próxima temporada Também voltaram duas armas do Koff A pistola dupla e a tática de tambor Também tivemos alguns itens vazados Eu vou colocar aí na tela Alguns deles Então pessoal, esse foi o vídeo Obrigado por assistir até aqui Se você gostou, não esquece de dar o like e se inscrever no canal Então, o vídeo vai ficando por aqui E falou Vamos lá Agora E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.